Garrafas de champanhe A sua roupa no meu quarto Jogada tipo frevo americano Deixando a cama bagunçada Pedindo replay Hoje eu liguei pra ela Boa noite cinderela Vou te fazer feliz Vem pra minha favela Eu sei que você gosta Quando te chamo pro baile Felicidade bate as taças O casal mais style A noite é só prazer É só eu e você Hoje é mais um dia Difícil de esquecer A noite é mais bela com ela Vagabundo não pega só tela Tá pensando que é fácil então pega Patamar de madame donzela Amor é um perigo constante E quem sofre calado é gigante Palavra do chefe do bank BS o mais bravo da gang Yeah Seu beijo é essa boca Você sabe que te deixo louca Você sabe que tiro sua roupa Te observo quando toca funk Rebolando no meio do bonde O novinha cê veio de onde? Garrafas de champanhe A sua roupa no meu quarto Jogada tipo frevo americano Deixando a cama bagunçada Pedindo replay Eu peço o replay desse lance Adoro a periga e romance Ela fica louca de blunt Eu peço o replay desse lance Sexta-feira tem flash de novo Chama toas amigas que tem frevo de novo Liga pros moleque fica louco de novo Rap nacional nessa porra de novo Eu peço o replay desse lance Eu peço o replay desse lance Junto com essa mina que é perigo e romance Junto com as mais top da quebrada e minha gangue Eu peço o replay desse lance Adoro a periga e romance Ela fica louca de blunt Eu peço o replay desse lance Eu peço o replay desse lance Adoro a periga e romance Ela fica louca de blunt Eu peço o replay desse lance Eu peço o replay desse lance